Boa noite galerinha, estou aqui novamente, Fabiane Piazza Hoje nós vamos fazer hot roll Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer os likes, os comentários, as mensagens, os pedidos Tem gente me enviando mensagem com pedidos de receita E conforme for indo eu vou estar colocando para vocês e fazendo junto com vocês, tá? Hoje nós vamos estar aprendendo um pouquinho de sushi e hot roll Eu tenho aqui uma folha, chama alga Ela é de alga, ela se chama nori, tá? Eu não uso ela inteira, eu uso ela para a metade Então eu dobro e faço o corte, é facinho de cortar Lembrando outro detalhe, usar sempre o lado ácido e deixar o lado liso para o lado de fora, certo? Nós temos duas maneiras de estar fazendo Com esteira e com esse aparelhinho aqui Esse aparelho é muito fácil de manuseá-lo e muito fácil de ser encontrado, certo? Mas eu gosto mais da esteira Conforme a gente vai estar fazendo eu vou falando Então vamos lá A priori eu vou fazer, eu vou colocar o arroz Como é que eu faço o arroz? Eu faço o arroz na panela elétrica Esse arroz ele é cozido, é um arroz japonês Ele precisa estar totalmente frio Então eu fiz ele à tarde, tá? E deixei ele esfriar Ele não pode estar morro, porque ele estraga a alga na hora do preparo Outro detalhe importante, sempre umedecer as mãos na hora que você for trabalhar com o arroz Fica mais fácil de soltar da mão O arroz não precisa ser necessariamente o arroz japonês Eu sempre faço com o arroz japonês Mas tem uma receitinha que você faz com o arroz comum em casa mesmo Com esse arroz comum que você faz em casa Você precisa, em vez de ser um de arroz e dois de água Você vai fazer um de arroz e três medidas de água para o arroz comum, tá? Então você consegue fazer com esse arroz que tem aí Depois que o arroz está cozido sem tempero nenhum Só com a água que você desligou o fogo Antes do abafamento dele, o que você vai fazer? Você vai preparar um tempero com rondache, tosan, sal, açúcar e ajo de sal Esses são os temperos que eu uso Ajo de sal é um sabor extra que dá O tosan é um vinagre japonês Mas se você não tiver o tosan, a sua receita também vai dar certo Você pode usar o vinagre branco, certo? E o rondache é um tempero à base de peixe Ele tem sabor do peixe Então eu acredito que o essencial de um sushi, de um hot bowl Da comida, da culinária em si japonesa Seja o arroz Tá? Então eu gosto de deixar o arroz bem saboroso Vamos lá Aí eu coloquei o arroz Agora eu vou pegar o salmão, tá? Eu sempre corto o salmão e deixo ele no tamanho da minha alga E sempre coloco cream cheese, tá? Mas aí é opcional Tem gente que não usa cream cheese pra hot bowl Mas eu uso, certo? Vamos fechar isso aqui agora Ó A gente fecha Fechar, certo? Vamos dar uma olhadinha nas pontinhas Pra ela aderir essa alga Só nas pontinhas Ó Fechou Com isso daqui Eu tenho um sushi Certo? Eu tenho meu sushi de salmão Vamos lá Que o meu sushi de salmão Vai virar um hot bowl Outra coisa Como cortar? Meio Meio novamente Meio novamente E meio novamente O que eu não tenho quer dizer Que cada folha Cada meia folha Eu tenho oito anéis Certo? Lembra? Agora Eu vou colocar um molhinho A base de maionese Cheiro verde Uma coisa que eu gosto muito Eu gosto dele assim, ó Tá? Ele fica maravilhoso E saboroso Então eu tenho aqui um sushi Certo? Terminamos o sushi Partimos pro hot bowl O hot bowl É isso aqui Meu sushi tá pronto O que ele vai precisar? Isso aqui é uma base De água com farinha de trigo Vocês estavam vendo Como ela está espessa Ela fica bem espessa E eu uso farinha de rosca Certo? Eu não uso a farinha panko Eu prefiro a farinha de rosca Um pano bem Tá? Aqui nesse processo A gente dá uma apertadinha Igual quando a gente vai empanar Em qualquer outro Alimento pra fritura O outro lado Pronto E o que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos fritar Eu vou usar uma fritadeira elétrica Aí em casa vocês podem estar usando uma frigideira Sem problema algum Fritamos o meu hot bowl Certo? Enquanto fritam o meu hot bowl Eu vou ensinar pra vocês O rashi Como segurar o rashi Os japoneses dizem Que a gente não pode segurar o rashi em pé Que dá mau presságio Tá? Então vamos seguir Como segurar o rashi? Ponta do dedo Meio do dedo Apertei O outro vem aqui do lado Ó Nesse dedo Então vamos lá Então Facinho pra pegar o rashi Novamente Ponta do dedo Meio do dedo Segurei Apertei Segurei o rashi Então agora Vamos para o meu hot bowl Insere o fritando Dá uma aproximadinha aqui na câmera Só pra mostrar o fritando Aí eu tenho o meu hot bowl frito E o meu escorrego E tenho o hot bowl pronto Então agora eu tenho o hot bowl Claro Que eu vou estar usando Uma peça da minha amiga Cris Sgobe Tá? Que a cerâmica As delas são maravilhosas Vamos lá E o corte é o mesmo Gente Meio Meio E meio Então vai me dar quatro anéis Porque é metade Tá? Olha o nosso hot bowl Prontinho E agora O molho tarefa Muito obrigada E até a próxima Galerinha E aí Obrigado.